Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 1 Versículos 40 a 45 Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tenho o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão estendeu a mão Tocou nele e disse, eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor E neste domingo nós estamos junto com Jesus E ele faz esta belíssima manifestação do seu amor De fato, a pessoa portadora de ansenias e como chamamos hoje A pessoa leprosa ficava sempre à margem Era uma doença sem cura Hoje graças a Deus tem cura Eu penso no nosso abrigo João Paulo II em Marituba Aqui na nossa arquidiocese de Belém Eu penso em tantos outros lugares que acolhem pessoas com ansenias Com que liberdade nós nos encontramos com essas pessoas Com que alegria podemos ver a sua recuperação Algumas pessoas até muito machucadas e com certos defeitos físicos Mas com uma beleza fabulosa que vem de dentro Ali não acontecia isso A pessoa ficava fora em lugares desertos E quando passava perto de uma cidade tinha que gritar impuro, impuro, impuro E Jesus como quebra muitas outras barreiras Quebra também esta barreira porque ele toca no leproso Ele o cura e reintegra este homem Na vida da comunidade, do relacionamento, da amizade, do trato com as outras pessoas Que bom saber que Jesus faz assim Não só com a lepra física, mas com a lepra do pecado Jesus faz assim com todas as paralisias Que possam existir em nossas vidas O que é necessário É que tenhamos coragem de nos apresentar Diante dele Sem medo e com toda a confiança De nossa vida É palavra de vida eterna É que tenhamos coragem de nos apresentar